A Secretaria de Capitão de Unidas Marques informou nesta segunda-feira que a partir de hoje serão disponibilizadas doses da vacina contra a Covid-19 aos adolescentes com 12 anos ou mais, com ou sem comorbidades. A vacinação será realizada no Posto de Saúde Central e Unidades de Saúde do Alto Alegre, do Iguaçu e Bom Jesus das 8 horas às 11h30 da manhã e das 13h às 16h. A enfermeira Ivone Bortolazzi falou sobre o novo cronograma de imunização. Então hoje, a partir das 13h, nós estaremos dando início à vacinação. Quem tem 12 anos completo, está contemplado, pode vir fazer a sua vacinação. Então todas as faixas etárias pelo Ministério da Saúde estamos encerrando agora. Espero que esses adolescentes tenham a carteirinha de vacinação. Então a gente pede, traga uma carteirinha de vacinação, CPF ou cartão SUS, certo? Local. Aqui no Centro de Saúde, no Alto Alegre e no Bom Jesus. Lembrando também que amanhã nós temos um horário diferenciado de vacinação. Começamos às 7h30, vamos até às 11h30 e das 13h até às 20h. Aqui eu faço um convite. As pessoas que ainda não se vacinaram, pode ter 50, 40, 60, 70. Venham, nós estamos fazendo a repescagem. Hoje já a população pode estar um pouco mais segura. Estatisticamente se diz, a vacinação tem a sua eficácia. Está comprovado. Estamos saindo aí de uma pandemia, de muito sofrimento. Eu acho que todo mundo sofreu um pouco, até em questões de ficar muito em casa, estados psicológicos, enfim, a economia. Todo mundo passou de uma forma ou de outra, sofreu com essa pandemia. Então nós temos aí uma luz no fundo do túnel. A vacina deu certo, está dando certo. E os que ainda não se decidiram, podem estar vindo fazendo essa vacinação. Amanhã, terça-feira, nós temos um horário diferenciado, porque tem pessoas que talvez não possam estar vindo num horário comercial. Então podem vir até as 8 horas da noite, amanhã, para fazer a sua imunização. Então convido todos. Lembrem-se que a carteirinha de vacinação hoje é um documento, é importante. Ali nós vamos ter toda a informação do calendário vacinal e, enfim, a vacina que a pessoa tomou. Os jovens estão apostando que eles tragam a carteirinha de vacinação. Então hoje à tarde estamos iniciando as faixas etárias, as últimas que foi preconizado pelo Ministério de Saúde. Você tem 12 anos completo, fala para o pai e para a mãe, vamos fazer a vacina do Covid. Sempre tem os que esquecem, né? Então a gente tem uma equipe, nós temos os agentes comunitários de saúde, porque quando a pessoa vem fazer a vacina, a gente já pede o local onde ela reside. Então é um serviço a mais para a Secretaria de Saúde. Eu tenho que falar a verdade, porque a gente tem que estar olhando na planilha, ver os faltosos, ou a gente mesmo liga, ou repassa para as unidades dos PSF para que eles entrem em contato, para que a pessoa venha fazer a sua imunização, que talvez já está em trazo, ou não veio, ou esqueceu. Então o importante é que as pessoas mesmo lembrem-se de sempre dar uma olhadinha na carteirinha para vir tomar a vacina na data correta, que é o certo. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.